Música Música Faltava viajar comigo e a minha companhia era o que era a faca estrada E tem que ter estado em você, só encontrei bem preso e me mandava Ei menina, ei meu anjo bom, filme da meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, filme da meu caminho Música Ei menina, ei meu anjo bom, filme da meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, filme da meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, filme da meu caminho Ei menina, ei meu anjo bom, filme da meu caminho Obrigado.